PIX enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro será investigado pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e encaminhou petição para a PF. Rocine Gomes O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu um pedido da PGR e encaminhou à Polícia Federal uma petição apresentada por parlamentares para apurar possíveis ilícitos praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação está relacionada ao envio de dinheiro por apoiadores via PIX no primeiro semestre deste ano. O objetivo é analisar a eventual conexão de provas entre esses fatos e o inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e financiamentos. De acordo com a petição, as remessas via PIX de cerca de R$ 17 milhões foram usadas para ajudar Bolsonaro a pagar multas judiciais. Na manifestação, a Procuradoria-Geral da República entendeu que há elementos suficientes para justificar a necessidade de aprofundar a investigação.